Imagina só ser fuzileiro naval ou marinheiro por um dia. Crianças e jovens com deficiência tiveram essa experiência na quarta edição do projeto que ocorreu no Rio de Janeiro e em outros estados. Tudo de graça. Durante uma manhã inteira, cerca de 250 crianças e jovens com deficiência participaram de oficinas de camuflagem, instrumentos musicais, puderam entrar em viaturas militares como tanque, helicóptero e embarcações, além de participar de atividades de pintura e atividades esportivas. Eles ainda assistiram a demonstrações de cães e da banda marcial. Eu gosto de ver o cachorro, gosto do equipamento da moto, do navio, do futebol, dessa roupa aqui, que é tão bonita. Eu gostei do helicóptero. E essa pintura no seu rosto aí? É, do soldado. É? Sim. Você viu o cachorro? Eu vi. Eu achei incrível. A experiência oferecida pela Marinha do Brasil em parceria com os grupos Mundo Azul, Compartilha e Sesc Rio. Esta é a quarta edição do evento, que já faz parte do calendário oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. O público que responde e que se inscreve é parte de público externo e público interno. Então, desses quase 300 participantes aqui e os seus familiares, que dá por volta de mais de mil pessoas, é um evento de uma inclusão extremamente válida, pertinente, e cuja resposta a gente fica muito alegre de saber que está sendo atendida uma demanda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí